E essa é o sucesso do Corroção, só na pisada É mais uma dele, meu parceiro, Nando Divulgações Queria tanto te falar, mas não posso dizer Cachaça, sou completamente apaixonado por você Queria tanto te falar, não posso dizer Cachaça, sou completamente apaixonado por você Quando chego no bar, meu coração não aguenta Eu vejo os meus amigos bebendo você todo dia Queria tanto te beber, mas eu não posso não Minha mulher não deixa, não, minha mulher não deixa Não queria tanto te beber, eu não posso não Minha mulher não deixa, não, minha mulher não deixa Alô, meu parceiro, Douglas do Palio Pressão Alô, parceiro Fernand, você é desde da pipoca Queria tanto te falar, mas não posso dizer Cachaça, sou completamente apaixonado por você Queria tanto te falar, não posso dizer Cachaça, sou completamente apaixonado por você Quando chego no bar, meu coração não aguenta Eu vejo meus amigos bebendo você todo dia Quando chego no bar, meu coração não aguenta Eu vejo os meus amigos bebendo você todo dia Não queria tanto te beber Mas eu não posso não, minha mulher não deixa, não Minha mulher não deixa, não queria tanto te beber Eu não posso não, minha mulher não deixa, não Alô, Emerson do Paredão Em nome de demais produções, é forrózão, só na pizarra ao vivo Eu bem tentei que mudar pra cá, pra sossegar, mas ela não colaborou Eu nem pisava no bar, evitava da gente brigar, mas ela não valorizou Eu avisei, 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 mas ela não quis ouvir Chegou ao fim, e agora tá desesperada Quer voltar pra mim? Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido Bora tomar um, eu tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido Bora tomar um, eu tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido Bora tomar um, eu tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido Bora tomar um, tô igual com meus amigos Alô, meu pastor, era um barroso Clepão do paredão A moçada de um burretama, tamo junto Eu tenho que ter que mudar pra cá Pra sossegar, mas ela não colabou Eu nem pisava no bar Evitava dar justifica, mas ela não valorizou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não quis ouvir Chegou ao fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Bora tomar um, tô e volta Meus amigos Quando eu termino é pra valer Acabou, tá decidido Alô, meu parceiro Paulo CD Desde Maracanau, foram meu amigo Nando Divulgações Isso é forrozão, só na pisada Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão O aboio do vaqueiro no grave do paredão O resto da boiada eu mandei ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Se tu não abro, bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Se tu não abro, bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Meu avatar quando passa é invejado Na vaquejada sou vaqueiro estilizado O paredão tocando, a mulher até quer estouro A sovinha tão dançando esse galope gostoso Alô meu amigo Carneiro Produções Bora meu parceiro Iago do Lava Jato, São Francisco Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão O aboio do vaqueiro no grave do paredão O resto da boiada eu mandei ligar o som Meu cavalo maribundo naquele galope bom Se tu não abro, bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Se tu não abro, bota de couro no aboio da boiada Esse galope é gostoso Meu avatar quando passa é invejado Na vaquejada sou vaqueiro estilizado Os faredão tocando, a mulher até quer estouro A novinha tão dançando esse galope gostoso Pocotó, pocotó, naquele galope bom 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 Alô meu parceiro Gilardo CEDES Bora meu amigo Nando Divulgações, tamo junto Iee-ee-ee boi, eeeeei boiada Eee-ee boi, a vaquejada tem meus po signs, troco por nada e sem porra uma coisa só na pisada Eu sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno, cuidando do gato Hoje eu sou vaqueiro, eu sou campeão E todo final de semana eu vou pra vaquejada Correr o boi na praixa, derrubar o boi no chão A poeira sobe o lado, tô grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobe o lado, tô grita Valeu, boi, é campeão E, 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 boiada E, 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 boi A vaquejada é meu esporte, não troco por nada E, 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 boi, e, 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 boiada E, 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 boi A vaquejada é meu esporte, não troco por nada Alô, meu amigo Paulo Leite Tamo junto, meu irmão Eu sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno, cuidando do gato Hoje eu sou vaqueiro, eu sou campeão E todo final de semana eu vou pra vaquejada Correr o boi na praixa, derrubar o boi no chão A poeira sobe o lado, tô grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobe o lado, tô grita Valeu, boi, é campeão E, 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 boi E, 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 boiada E, 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 boi A vaquejada é meu esporte, não troco por nada E, 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 boi E, 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 boiada E, 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 boi A vaquejada é meu esporte, não troco por nada Alô, meu parceiro, é o Divulgações Mais uma do Forroção só na pisada É composição dele, meu parceiro Tânia Rodrigues Na minha halux, eu trago um paredão Tem festa na fazenda, a chamada do patrão Vai ter vaquejada, o uísque de montão Tem festa na piscina, com o melhor do paredão Paredão, estronda, novinha, revolando Os graves tão batendo e os velhos tão estourando Se tu não aguenta, pede pra sair de lado E o meu paredão, esse sim, é estourado A festa vai ser boa, a galera animada Vai ter meu paredão, na festa, na vaquejada Vai estar no interior, tem que ter um paredão Tocando música boa, fazendo divulgação Aos meus amigos eu levo tudo no peito Quem tem um paredão merece todo o respeito Aos meus amigos eu levo tudo no peito Quem tem um paredão merece todo o respeito Sucesso do bosta, o sol na pisada Na minha hallux eu trago um paredão Tem festa na fazenda, a chamada do patrão Vai ter vaquejada, o uísque de montão Tem festa na piscina, com o melhor do paredão Paredão, estronda, novinha, revolando Os graves tão batendo e os velhos tão estourando Se tu não aguenta, pede pra sair de lado E o meu paredão, esse sim, é estourado A festa vai ser boa, a galera animada Vai ter meu paredão, na festa, na vaquejada Vai estar no interior, tem que ter um paredão Tocando música boa, fazendo divulgação Aos meus amigos eu levo tudo no peito Quem tem um paredão merece todo o respeito Aos meus amigos eu levo tudo no peito Quem tem um paredão merece todo o respeito Alô, Fagner, CDs, de Pedra Branca Em nome de demais produções Se forrosa é um só na pisada Pego meu carro Roda o arotecito refaixado A banda tá tocando Aqui a gente bota pra valer Bota pra valer A gata me ligando O zap zap logo tá bombando Todo mundo bebo Whisky, Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos fazer amor Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos fazer amor Alô, expedito divulgações e repartição croata Pego meu carro Bota o arotecito refaixado A banda tá tocando Aqui a gente bota pra valer Bota pra valer A gata me ligando O zap zap logo tá bombando O zap zap logo tá bombando Todo mundo bebo Bebê, vamos fazer amor Alô, Daniel Rodrigues Antônio Cedes e Biabina, Ceará Alô, meu parceiro Tiago Alves Da Fé Variedades E esse é sucesso do forró de categoria Alô, seu Gui, alô, Vava Eu tô tirando onda De playboyzão, paredão, empoeirado A multidão tem coisas que você Só vê na vaquejada Mulher de bota e chapéu E esfora de prata Eu tô tirando onda De playboyzão, paredão, empoeirado Da multidão tem coisas que você Só vê na vaquejada Mulher de bota e chapéu E esfora de prata Cerveja, talo, balde Com uísque de montão Cachaça no gargalo Você só vê na vaquejada Ei, ei, ei Cerveja é fos fraco Aqui a gente bebe É cachaça no gargalo Rão, rão, rão Escuta esse refrão Aqui a gente bebe É com um litro na mão Ei, ei, ei Cerveja é fos fraco Aqui a gente bebe É cachaça no gargalo Rão, rão, rão Escuta esse refrão Aqui a gente bebe É com um litro na mão Alô, Leipce Bez Eu tô tirando onda De playboyzão Paredão empoeirado Da multidão Tem coisas que você Só vê na vaquejada Mulher de bota e chapéu E esfora de prata Eu tô tirando onda De playboyzão Paredão empoeirado Da multidão Tem coisas que você Só vê na vaquejada Mulher de bota e chapéu E esfora de prata Cerveja tá no balde O uísque de montão Cachaça no gargalo Você só vê na vaquejada Ei, ei, ei Cerveja é fos fraco Aqui a gente bebe É cachaça no gargalo Rão, rão, rão Segura esse refrão Aqui a gente bebe É com um litro na mão Ei, ei, ei Cerveja é fos fraco Aqui a gente bebe É cachaça no gargalo Rão, rão, rão Segura esse refrão Aqui a gente bebe É com um litro na mão Alô, Rodrigo da Mídia Bora meu amigo Chiquinho Paiva Da rádio Novo Tempo Alô, Gabi de Maracanau, Ceará Em nome de demais produções Se forrózão, só na pisada Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eu quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eu quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Quero um cavalo bom Pra correr na vaquejada Com o paredão ligado Pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista É minha profissão Pra eu derrubar boi Que é minha paixão Quero um cavalo bom Pra correr na vaquejada Com o paredão ligado Pra curtir lá na balada Vou arrochar na pista É minha profissão Pra eu derrubar boi Que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Eu quero faculdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô meu parceiro, Dami Motor Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto e fazendeiro Eu quero vaculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Com paredão ligado pra cochila na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi, que é minha paixão Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Com paredão ligado pra cochila na balada Vou arrochar na pista, é minha profissão Pra eu derrubar boi, que é minha paixão Sou filho de doutor, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô, meu amigo Jason Cedês Alô, Germano Divulgações, tamo junto E esse é sucesso do Porrozão, só na pisada É composição deles, Nanto Divulgações e Tânia Rodrigues Oh, vaqueira linda, volta pro meu coração E não me deixe, não E não me deixe, não Vaqueira, eu sou o seu grande amor Oh, não me deixe, por favor Oh, não me deixe, por favor Você foi embora e me deixou aqui Sem os seus abraços, longe de ti Essa solidão, maltratar demais Volta, vaqueira Volta, vaqueira Comprei as alianças Pra gente casar Se você voltar Se você voltar E não me deixe, não E traz E traz E traz A vida A vida no sertão Se a gente casar Se você voltar Não vai se arrepender Prometo Prometo nunca mais Em nome de Se a gente casar Não vai se arrepender E não vai se arrepender Se você voltar E não vai se arrepender Eu só falava Novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu Quero tu Eu só falava Novinha Eu quero tu Faltou coragem pra dizer I love you Eu só falava Novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu As mãos ficaram suando Quando cheguei em você Deu um friozinho na barriga As palavras selecionadas Minha mente embaralhou Eu e você cara a cara Minha voz Peguei show Eu só falava Novinha Eu quero tu Faltou coragem pra dizer I love you Eu só falava Novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu Eu só falava Novinha Eu quero tu Faltou coragem pra dizer I love you Eu só falava Novinha Eu quero tu Quero tu Quero tu Alô meu amigo Gabriel É o CD de Itapipoca Gravando tudo meu parceiro Regi em CDs Alô Filene Na cidade de Munique em Alemanha Curtindo o forrozão só na pisada A vaquejada tá rolando Os paredão tão tocando A menina tão descendo E os cavalo tão tudo olhando Desce do cavalo pra agotir no paredão Com a botina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça A menina vai tudo no chão Desce do cavalo pra agotir no paredão Desce do cavalo pra agotir no paredão Eu 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 desce do cavalo pra agotir no paredão Com a botina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça A menina vai tudo no chão Eu desce do cavalo pra agotir no paredão Eu desce do cavalo pra agotir no paredão Eu desce do cavalo pra agotir no paredão E essa é mais um sucesso do forrozão só na pisada É composição de Bruna Moreira Chegou o fim de semana e a galera se prepara Se liga mulherada que chegou dono da farra Já comprei o whisky, cerveja tá gelada Liguei o paredão, hoje tem forró na pisada A mulherada tá chegando pra agotir no forrozão A noite vai ser boa hoje, eu sou o patrão Não quero nem saber que hora vai acabar Eu quero é beber, curtir e farrar Chegou dono da farra, eu não quero nem saber Eu vou é pra balada até o dia amanhecer Pegar meu paredão, vai a noite todinha beber Dança forró e dá um pega na novinha Chegou dono da farra, eu não quero nem saber Eu vou é pra balada até o dia amanhecer Pegar meu paredão, vai a noite todinha beber Dança forró e dá um pega na novinha Em nome de demais traduções, é forrozão só na pisada Chegou o fim de semana e a galera se prepara Se liga mulherada que chegou dono da farra Já comprei o whisky, cerveja tá gelada Liguei o paredão, hoje tem forró na pisada A mulherada tá chegando pra agotir no forrozão A noite vai ser boa hoje, eu sou o patrão Não quero nem saber que hora vai acabar Eu quero é beber, curtir e farrar Chegou dono da farra, eu não quero nem saber Eu vou é pra balada até o dia amanhecer Pegar meu paredão, vai a noite todinha beber Dança forró e dá um pega na novinha Chegou dono da farra, eu não quero nem saber Eu vou é pra balada até o dia amanhecer Pegar meu paredão, vai a noite todinha beber Dança forró e dá um pega na novinha Alô meu parceiro, Nando Divulgações Alô João Batista, locutor da Rádio Novo Tempo Alô Davi Motos Eita, forrózão! Eu tô me der mais para o sonho Se é forrózão, o sol na pisada Alô, my lady, eu tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala do bar Apagar as vagas e depois embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Gama redonda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa E leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o seu corpo saliente E leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Alô, my lady, eu tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala do bar Apagar as vagas e depois embriagar Tá, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Gama redonda para poder namorar E hoje a noite vai ser nossa E leve pra dançar, me chamo pra namorar Sacode o seu corpo saliente E leve pra dançar, me chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Alô, Tenilson da comunidade de Conceição Em Amazonas Alô, meu amigo Celso Tamo junto Alô pro meu parceiro Fernando Cedês Alô, meu amigo Celso 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 Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferraro, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando de Ferraro, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina O bolso do meu pai é um bolso profundo O bolso do meu pai é um bolso profundo O bolso do meu pai é um bolso profundo O dinheiro não se acaba, nem que se acaba o mundo Reclamar de que? Aô meu parceiro Tiago Alves, da Fé Variedades E essa já é sucesso no forrozão só na pisada É composição dele e tanto divulgações Agora eu tô estourado, com jacaré na blusa Vem de se ver, as mulher na minha garupa Olha que todo dia é aquela chantação Vem dar uma voltinha, eu vou te mostrar minha noção Agora eu tô estourado, com jacaré na blusa Vem de se ver, as mulher na minha garupa Olha que todo dia é aquela chantação Vem dar uma voltinha, eu vou te mostrar minha noção Olha que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha volta Olha que vem novinha, vem, que aqui não tem pra ninguém É só bebida importada, porque dinheiro nós tem Vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha volta Olha que vem novinha, vem, que aqui não tem pra ninguém É só bebida importada, porque dinheiro nós tem Agora eu tô estourado, tô jacaré na blusa 10 mil reais e mulher na minha garufa Olha que todo dia é aquela sentação Vem dar uma voltinha, eu vou te mostrar minha emoção Agora eu tô estourado, tô jacaré na blusa 10 mil reais e mulher na minha garufa Olha que todo dia é aquela sentação Vem dar uma voltinha, eu vou te mostrar minha emoção Olha que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garufa da minha volta Olha que vem novinha, vem quer que não tem pra ninguém É só bebida importada, porque dinheiro nós tem Vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garufa da minha volta Olha que vem novinha, vem quer que não tem pra ninguém É só bebida importada, porque dinheiro nós tem Alô Juliane, alô Coicinha Agora meu parceiro Regi C desgavando tudo Alô meu amigo Matheus Araújo